JIGPLAY Você pode fazer já a sua pré-compra se você é hashtag TeamFísico Lembra que a loja BigBoyGames tem o cupom JIGPLAY Você pode fazer a pré-compra desse jogo quando tiver disponível Qualquer outro jogo, enche o carrinho lá Coloca cupom JIGPLAY E se você pagar no boleto tem mais 5% de desconto Também a parceria com a loja Cogumelo Shop Se você quiser levar um controle 8bit2 Primeira parceira oficial da 8bit2 No Brasil é a Cogumelo Shop Beleza? E vai lá no anúncio do Nintendo Switch Deixa pra eles te avisarem quando chegar Caso você ainda não tenha Nintendo Switch Tá esperando passar essa fase aí absurda Falta de Nintendo Switch E a galera cobrando um preço assim Exorbitante, assim que tiver normalizado A Cogumelo Shop sempre tem os melhores preços Então pede pra te avisarem lá, beleza? Além de tudo isso, links na descrição da Amazon Pra você garantir sua película de vidro Seu cartão microSD128 num preço super Bacana, caso você seja Hashtag TeamDigital, você precisa de um cartão SD Tranquilo? Vamos lá galera, vamos lá que eu quero ver Eu vou pegar aqui, o que eu vou fazer? Vou pegar meu fone de ouvido É fone de ouvido Não é headphone Vou tirar a música de fundo Vamos transicionar essa tela aqui Wow! E já estamos aqui na tela do trailer Vamos ver que eu não vi ainda Eu não vi ainda, vamos ver juntos Porta do castelo da Peach Acredito Lá vem ela passeando Ih, ela já está em origami a Peach Paper Mario agora é tudo de origami Não é bom te ver Não é bom te ver Você quer se reinventar e renascer que nem eu? Aí o Mario falou que não Resposta errada, resposta certa Isso não importa O que é isso? Ela está meio bolada, né? Adeus O que é isso? A Peach é do mal agora? Ah, esse é o rei Um plot de origami Esse é o rei Esse é o rei Desdobra Esse é o rei origami então Ele dominou o castelo da Peach, é isso? Então ele dominou Não, não, ele estava disfarçado de Peach, né? Porque ele estava como se fosse ali o Depois a gente volta Depois a gente vê um trailer pausadamente A gente vê umas coisas interessantes Parece Pokémon, viu? Olha, tem parte da água Bração Boladão Bowser Jr. junto com o Mario Era o Captain Toad ali? Eu acho que era Tá bonito isso, hein? A arte está muito bem feita Interação com o cenário Peixão Espera aí Esse é o método de batalha? Eu acho que é Pula, pula Aquilo ali eu acho que era a batalha Gente, é muita coisa que está aparecendo rapidamente assim Mas tá bonito o jogo, hein? Muito boa a arte Paper Mario disponível dia 17 de julho The Origami King Você sai de julho, então o jogo de julho já está disponível E caraca É o Capacete da Samus É, isso é uma coisa que a gente não vê todo dia É certamente intimidador Ele tá fazendo o quê? Batalhando alguma coisa? É muito bom uma piadinha Assim, é... Toda parte do... Do Paper Mario ou Paper Mario em si Ele é um jogo que tem muita piadinha Ele tem muito tiradas e ele tem essa pegada Bom, vamos ver aqui o trailer de novo Porque foi muito rápido, as coisas aconteceram rápido Beleza, aqui é o castelo da Peach Ele abriu, tá bonito, né? Vários tipos de papéis, né? Mais ou menos como o Yoshi Crafted World Né? Esses papéis brilhou Será que eles utilizaram a mesma engine? Yoshi Crafted World utilizou a Unreal Engine 4 Acho que não Não sei E aí vem a Peach, mas não é a Peach Provavelmente esse é o rei, né? Até mesmo porque tá falando de um jeito meio estranho Meio macabro, né? Dá pra perceber que é meio macabro isso aqui Esse aqui é a... É o salão principal tão conhecido, né? Do castelo da Peach Tá, beleza Esse aqui a gente viu bem devagarinho A gente conseguiu perceber E o que eu tava falando pra vocês Que a Peach é o rei Por causa de... Além de ela estar super má Você perceba que tem uma diferença Entre os bichos dobrados de origami E os bichos tradicionais do Paper Mario, né? Ó o Bowser preso Todo dobrado Ó, e aqui O Shy Guy se transforma no príncipe No rei, então Acredito que ele... Que ele se transforma Então aquela lá devia ser a Peach A Peach devia ser ele, né? E ele dominou o castelo da Peach Veio um monte de... De... Faixas de papel Nossa, tá muito bonito isso, cara Esse é CCG ou In-Game? Ó, aí Tá todo mundo correndo... O Bowser... O Bowser tá correndo dobrado, mano Tão fugindo, ó O Mario Bowser... O Bowser Jr. Olha que... Olha que interessante O Bowser Jr. Acredito que ele não é o Bowser Jr. É o... Shy Guy Dentro do Koopa Claw É... Do Bowser Foi lá e salvou o Mario Esse bicho aqui que deve ser... O origami do bem Que deve ajudar a gente, acredito eu Junto com o Bowser Então a galera tá junta Nessa... Nessa parada Olha... Vamos voltar... Aqui é tipo uma floresta Tá maneiro, hein? E aqui é um... É tipo um robô... Goomba Feito de papel Com arames, né? Muito bem feito, cara Ele tá comendo isso? Ó o Bomb Bomb Que é tradicional, né? Desde do... Paper Mario 64 Essa parte é muito Pokémon, né? Parece aquela... Logo início do Pokémon Que tem aqueles... Aqueles matos amarelos assim Parece muito Pokémon Vamos ter a aventura dentro da água Esses braços aqui Que deve ser a característica única do Mario Nesse jogo, né? Sempre tem uma característica única Galera de boa nadando na piscina Andando aí numa floresta Num deserto Várias gaivotas Como se fossem... Acho que aviões, né? Aí, ó Tem parte de interação com a equilibração Tá vendo? Aqui, ó Interessante O quadro de save O... O... O quadrado, né? A caixa de save Tradicional A gente vai navegar na... Na água Aqui é onde o Bowser tava, ó Então a gente... Aqui eles já invadiram o castelo Porque eu acho que o Bowser tava preso Dentro do castelo da Peach O Bowser vai passar o jogo todo dobrado? Meu coitado Vários ninjins E aí, ó Pera aí Vamos ver quem tá no... No navio do Bowser Tá todo mundo, tá vendo? A gente usa o navio do Bowser, cara O Airship, né? O navio voador do Bowser, cara Todo mundo lá, ó Os Spikes O Bowser Jr. agora As... Os Koopa Troopa O Bowser dobrado Kamek E o Mario E aquele bichinho, tá vendo? Então... Os... Os aviões, na verdade Carnazinha com... Capacete... Ah! Aqui tem um Donkey Kong, ó Muito legal Aqui tem um Donkey Kong Aqui é o Goomba E aqui em cima não sei o que que é Muito top, galera Muito legal isso Vamos ver aqui o site Que eu abri aqui o site do Paper Mario Esse aqui já é o site oficial que foi lançado Mostrado, tá? Então a gente tem aí ele pra dia 17 de Julho Aqui é a Artbox Eu acho que eu... É, eu deixei ela aberta aqui, ó Essa é a Artbox da caixa do jogo Muito legal também Né? É como se fosse o time Origami Contra o time... Ih, cara Pior que eu acho que não foi o Bowser King O... 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 Origami King Que dominou a princesa Virou a princesa não, ó Porque a princesa tá aqui Eu acho que ela foi convertida Então eu acho que esse Origami King aqui Converte outras pessoas E outros monstros Porque tá vendo, ó Nós temos Goombas do bem e Goombas do mal Shaigai do bem e Shaigai do mal E a princesa convertida ao bug Que bicho é esse aqui? Não sei Tá vendo? Estranho É o Bowser dobrado aqui Então vai ser... Lado A versus lado B Maneiro Vamos ver mais coisas aqui do... Do... Do site Try to... Ah, tente libertar a princesa... O castelo da princesa Da... Do... Do rei Maneiro Aqui, ó Nova habilidade e novas batalhas Usa o... 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 Os braços de mil dobraduras Habilidade dos braços de mil dobraduras Pra poder estender os seus braços E interagir com o ambiente E... E resolver enigmas Puzzles, né? Na batalha, alinhe os inimigos E... Planeje seu ataque Pra maximizar o dano Num... Num novo esquema de batalha Baseada em arena Bom, então não vai ser o... O RPG tradicional Aqui... É aquela interação que a gente viu no mapa Lá no... No vídeo, né? Aqui... É arena, então... Os inimigos vão ficar em volta do Mario O Mario vai ficar no centro E de alguma forma Você vai ter que fazer com que os inimigos se alinhem Pra você atacar Não curti muito Embora eu não tenha mostrado muito do gameplay Já não curti muito Porque pra mim o Paper Mario tinha que voltar à origem de RPG Beleza, a aventura começa aqui Nós temos aqui alguns prints Que eu tirei do site de imprensa da Nintendo Por exemplo Isso aqui eu acho que deve ser no início do jogo, ó Você está convidado pra um festival de origami Na... Na cidade do Toad A Peach mandou essa carta Tem até um Luigi aqui num carrinho No Mario Kart de papel Legal O outro print aqui que eu peguei É uma parte... Só pra mostrar que o Paper Mario também tem essas partes de aventura Aventura, né? Que você tem que passar por algumas partes Provavelmente isso aí são os Tomps Descendo Você tem que esquivar deles e tal Aqui vai ter alguma cena de dança Com os... 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 Shy Guys Perceba que não são os Shy Guys mesmo São arquiteturas, né? De papel igual aquela do Goomba Alguém deve estar controlando alguma coisa assim Né? Aqui também aquela cena Perceba que aqui embaixo tem tipo um círculo Tá vendo? Aqui, ó Que o Mario deve ter pontos específicos que ele fica Pra ele poder ativar o braço dele Pra poder interagir com o cenário Interessante E aqui é um chefe Provavelmente, né? É uma imagem de algum boss Dentro do... Deve ser o Warship do Bowser A gente vai enfrentar esse boss Ó, vários lugares pra acertar, ó Tá vendo aqui, ó? Cada tentáculo dele parece que é tipo um lugar pra você dar uma porrada E aqui aqueles troços que eu falei também já Mais uma artezinha Pessoal descansando de boinha, né? Nesse cenário lindo, maravilhoso Isso aqui é tipo um Toad É... Aventureiro Não parece ser o Captain Toad Mas o que eu achei interessante aqui é essa parede aqui, ó São Toads humanoides com cabeça de... Toad parece com um corpo humano mesmo com cabeça do Toad Muito louco isso aqui, né? Uma cidade toda colorida Que apareceu no trailer até Com aquele quadradinho do save Aqui nós temos a interação entre os personagens Ou seja, de fato, os inimigos vão estar junto dos amigos, né? A gente vai jogar junto com o Kamek e com o Bowser Jr. Porque eu acho que é interesse todo mundo restaurar a paz, né? Mais ou menos como foi em Mario RPG The Land of the Seven Stars E mais uma imagenzinha aqui E é isso aí que eu tenho pra trazer pra vocês, beleza? E aí, curtiram? Bom, lembrando que... Havia rumores, né? De um Paper Mario Seria lançado um Mario 3D World Deluxe Um Paper Mario E a Super Mario All-Star 2, lembra? Com Mario CD4 Remastered Com Mario Sunshine Remastered Com Mario Galaxy Remastered Então... Os rumores estão começando a se tornar real Porque o Paper Mario foi anunciado Que é o do jogo novo Agora falta o Super Mario 2D World Deluxe E o Mario All-Stars 2 Que eu espero, assim, ansiosamente Tudo isso vai ter série aqui no canal O Mario Paper Mario Eu vou ver mais ou menos como é que é Porque... Não sei se vai ser muito parado ou não Porque fazer live tem que ser um jogo mais agitado Mas ele tem um pouco de aventura Não deve ser tão parado, não Vamos ver qual é Talvez eu traga aqui pra vocês também O primeiro gameplay eu sempre trago E conforme for o primeiro gameplay A gente faz em live e tal A gente vê se faz uma série ou não, beleza? Eu não curti muito não ser RPG tradicional a batalha Mais uma vez eles vão fazer uma mistura entre puzzle dentro da batalha E... O ataque em si Vamos ver como vai ficar Eu não gostei nem um pouco do esquema de carta do... Do Paper Mario Color Splash do Wii U Eu não gostei Eu não gostei do Paper Mario Stick Stars do 3DS E aquele do Wii eu também não gostei Esqueci o nome dele Não gostei Eu, particularmente, não sou um fã de Paper Mario Joguei o do 64 É maravilhoso Eu não joguei o do GameCube Que é o Thousand Doors O pessoal fala que é o melhor de todos Mas depois desses O pouco que eu joguei Não curti muito, tá? Então vamos ver como é que vai ser essa adaptação De Paper Mario para o Nintendo Switch A esquema de batalha Porque o gráfico a gente já viu que tá lindo Achei interessante esse lance de boneco de papel Versus boneco de origami, né? Vim um vilãozão juntar todo mundo de novo, né? Igual foi no Super Mario RPG Os inimigos padrões com os mocinhos, né? Os mocinhos... Os não mocinhos juntos Eu achei interessante isso Então vamos ver qual é Beleza, galera? Então é isso aí que eu tinha pra trazer nesse vídeo Espero que vocês tenham curtido Dá aquele like maneiro Compartilha com todo mundo Se inscreve no canal se não é inscrito Até o próximo vídeo Valeu, fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!